Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados e prevenções das lesões por pressão. Você sabe o que é lesão por pressão? A lesão por pressão é uma ferida que se abre na pele do paciente por ficar muito tempo em uma mesma posição. Existem alguns fatores que podem aumentar o risco de o paciente desenvolver estas feridas, sendo alguns deles a má alimentação, a falta de hidratação, ficar deitado na mesma posição por mais de duas horas sem se movimentar, deixar fralda úmida por muito tempo e deixar a roupa de cama enrugada embaixo do paciente. Porém, algumas medidas simples podem ser utilizadas para evitar que a ferida se inicie na pele do paciente. Utilize lençóis embaixo do paciente para auxiliar na movimentação do mesmo na cama, evitando arrastá-lo. Mantenha o paciente sempre em uma posição confortável. Mude o paciente de posição a cada duas horas, observando sempre a coloração da pele. Desde primeiro o paciente deitado de barriga para cima, após duas horas, vire o paciente para o lado direito. Após duas horas, vire o paciente de barriga para cima e depois vire para o lado esquerdo. Faça sempre a mudança de posição desta forma, de duas em duas horas, assim evita-se que possa ter ferimentos. Sente o paciente fora da cama, em cadeira ou poltrona confortável pelo menos uma vez ao dia por pelo menos duas horas, sempre que o paciente tenha condições de ficar sentado na poltrona. Utilize sempre colchão caixa de ovo ou pneumático. Hidrate a pele do paciente com óleo de girassol ou creme hidratante. Mantenha sempre uma boa nutrição e hidratação e seja esta por via oral ou por sonda. Mantenha as roupas de cama sempre limpas, secas e esticadas. Evite dobras nos lençóis. Quando colocar o paciente de lado, apoie travesseiros entre as pernas para diminuir a pressão entre os joelhos e os pés. Posicione o paciente de maneira que não fique deitado sobre catéteres ou sondas. Deixe os calcanhares suspensos, distribuindo a pressão de apoio pela extensão da panturrilha da perna. Observe a pele durante o banho para avaliar o surgimento de feridas, área de vermelhidão, calor e endurecimento da pele e atende-se às regiões de contato com as fraldas. Apoie os pés do paciente quando estiver sentado para não escorregar. Observe sempre que possível a pele do paciente e, em caso de qualquer alteração, comunique a equipe de assistência domiciliar, UNILAR. Seguindo essas dicas, seu paciente acamado terá muito mais conforto e segurança.